O cozinheiro é um cara que só faz o movimento firme Claro que fica pensando não, o cozinheiro que faz Up, up, tap Bom dia meus amores, tudo bom? A gente tá indo agora ali no Davi Lucas Agora são 9 horas da manhã, bem cedinho Davi Lucas é um cabeleireiro aqui em Paris Que é a Rem, que é a moça que a gente tá no apartamento dela Me sugeriu, porque ela fez umas luzes Meus cabelos super bonitos, eu adorei Então vou ver lá, se ele consegue fazer alguma coisa Legal no meu também, espero que dê certo Enquanto eu tô dentro no cabeleireiro Vamos fazer um passeio aqui Vou dar uma volta pelas passagens, que como eu já disse Outra vez, são os primeiros shoppings É o embrião do shopping center E é muito interessante porque Paris era toda Enlameada no século 19 Essa passagem aqui, por exemplo, é de 1800 Isso aqui realmente era uma opção de compras Pra galera, de se encontrar na cidade Etc, essa passagem dos panoramas A primeira vez que a gente vai começar É a passagem mais antiga coberta Com vidro temperado em cima E ela abriu em 1800 Bem, a gente tá aqui na passagem Chouasset Tudo fechado agora Mas as cobertas é a mais longa de Paris Tem 190 metros Foi aberta em 1825, 1827 E ela ficou muito famosa nos 70 Porque o Kenz abriu uma loja aqui Mas enfim, é muito celebre também Porque a mãe do Céline tinha uma loja aqui Número 62 Enfim, todo mundo conhece Teatro dos bofos paisientes Eu tentei entrar aqui na passagem da Galeria Courbet Mas ela tá fechada desde os atentados do Charles Hebdo Porque é uma instituição do estado E disse que dá pra ver um negócio entrando pela Rua Vivienne aqui do lado Vou dar uma olhada Na real consegui entrar aqui pelo ladinho Pela Rua Vivienne número 2 Eles deixam ver a estátua E daí você lê ali no muralzinho Tem todas as universidades relacionadas à arte Acho que pra proteção dos estudantes Alguma coisa assim Pra não ser um lugar de muito frutos eles fecharam a passagem Mas se entrar por aqui dá pra ver tudo Vem do lado da Galerie Courbet Tem a Galerie Vivienne Deve ser uma das mais conhecidas E mais chiques e fast de Paris Eu acho que também vai tá tudo fechado E até agora todas as passagens que eu fui tava fechado Mas pelo menos dá uma olhadinha na estética da parada aí Dentro também tem a Legrano Filet Fisse Que é uma das melhores soluções de vinho de Paris Antes Depois Bem aqui quase nossa última parada É o Jardim do Palais Royal Aqui em volta deve ter sido a primeira galeria De... não é uma passagem mas é uma galeria De um shoppingzinho De venda de coisas, tem um monte de loja aqui Tem um dos restaurantes mais antigos de Paris que é o Grand Vefoo Também aqui dentro A gente já fez entrevista também com o chefe dono do Grand Vefoo Já fizemos, tem uma entrevista com o chefe do Grand Vefoo Você clica aqui pra ir lá no canal do Food Network Não sei se tá lá esse episódio completo Ou então você dá uma olhada no Food Network também E é lindo e aqui a galera Do lado da fontezinha que parece uma versão mini Do jardim de Etudeiris Música 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 A gente tá agora aqui na Praça Igor Strazinski Que pra quem não sabe foi o marido da Chanel E essa é uma das praças turísticas que eu mais gosto Por conta dessa pintura que tá aqui ó, fazendo shhhhhh Atrás de mim ó A Flux é uma das lojas mais legais que tem design de coisinhas de decoração em Paris Ela que vocês me perguntam onde você comprou suas coisas em Paris Bom, essa é uma das lojas e essa eu acho que é a que mais comprei coisa quando eu morei aqui em Paris Acho que eu levei, sei lá, caixas e mais caixas das coisas daqui Então super vale a pena Tem uma loja aqui na frente, tem essa atrás de mim e uma nova aqui do lado Vem que você vai ver que você vai gostar Música Música Que quer dizer realmente Pântanos Pântanos Que era uma região que é o Pântano da cidade E foi só no século XVII que o rei construiu essa praça aqui chamada Place de Voj Que daí toda a aristocracia veio aqui pro Marré Eles eram esses hotéis parque ticuliers que vocês estão vendo por aí Que são essas mansões gigantescas onde morava uma família praticamente da aristocracia É só depois quando eu construí o Versailles que a galera toda a aristocracia muda para Versailles E o Marré vira um lugar de cidadãos comuns aqui de Paris pra morar Mas... Communitymos então que é meio caro para morar aqui viu Agora é bem caro. É a nova aristocracia que na real é a burguesia, né? Esse aqui é o Hotel Salé, que hoje em dia é o Museu Picasso. Aqui pertinho da Place de Voix tem a Josephine Vanier e ela é uma chocolatier muito boa, mas eu peguei um muffin de nozes, pecans e caramelo porque eu tava morrendo de sono à minha vontade, tipo, parar um pouquinho num café, comer alguma coisa, então, um pouco duro. Eu não sei. Então não recomenda. Tem coisa melhor, né? Então não recomendamos Josephine Vanier. Procure em outro lugar. Não vou continuar andando. Mas você vai continuar comendo, né? Por quê? Isso daqui atrás de mim é completamente novo. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se tá espalhado por toda Paris, mas chama Loulou de Marrue. E é muito legal porque, assim, é tipo um concierge pra te ajudar a fazer várias coisas que você precisa. Então, sei lá, você pode deixar suas chaves com ela. Se você quiser fazer uma mudança, ela pode te ajudar. Enfim, tem várias coisinhas ali na praquinha que ela pode fazer por você e eu achei isso genial. Alguém, por favor, abre isso no Brasil. A gente tá aqui no Pave, mas não é porque a Dani é confeiteira. Pave quer dizer pavimentada e essa é a primeira voa pavimentada de Paris. É uma pavimentação. Pavimentação. Assim como o doce, que é um em cima do outro. A gente viu uma pavimentação. Ah, é? Você não sabia disso? Não, isso é verdade. Você vai fazendo só arca-massa em cima da outra, né? Exato. Estamos aqui na Ruvier do Temple e a Dani quer me matar porque atrás dela tem o que, Daniele? Tem o Breit Café e o Paulo nunca deixa eu comer aqui. Por que que eu não quero comer? Porque você já comeu. E eu quero ir em lugar que eu não conheço ainda. Isso é você ser casada com uma pessoa chata, entendeu? É que você for engordar, eu vou engordar de calorias novas, né? Tá, mas é o melhor crepe que tem na cidade. É um crepe só arrasando, maravilhoso. Vale muito a pena você vir aqui e eu tô sentindo o cheiro dele e tô aguando. É muito bom, é tipo uma culinária da Bretanha. Vale a pena, venham. Falou que é no Candelária. Vamos. Bem, não fomos na Candelária, era uma taqueria, era muito pequena, tava cheio, cheio, cheio. A gente falou, quer saber comer taco? Não. O cheiro tava bom. O cheiro tava bom, mas esse é muito pra francês que mora aqui que é um taquinho. Porque realmente restaurante mexicano aqui é difícil de achar. E deve ser da hora. E daí é o seguinte, a gente vem no Le Barat, que é um pico aqui que a gente vinha... Sempre. Sempre. E a gente adora. Quem mostrou pra gente foi uma parisiense... A Sophie. A Sophie, dona de um hotel aqui. Enfim, é tipo um bar au vin com... tem pratos também. Tá sempre cheio essa parisiense aqui. E eu pedi um negócio aqui que é um menu degustação de vinho tinto. Vou acertar alguma coisa? Não. Me deram um fascículo pra estudar enquanto eu bebo. Me deram um negócio aqui do Fumunda Estubert sobre cada vinho e não sei que lá. E aqui minhas notas, se eu tiver alguma dúvida sobre os vinhos eles respondem. Eu só queria abrir o negócio, tava barato, quatro vinhos são mais baratos que eu ficar pedindo separado. Mas acho que vai ser interessante. Parece que você vai ter um trabalhinho aí pra fazer de casa. É então? Você quer pagar mais barato? E daí vem um vinho surpreso quinto, que se eu acertar eu ganho uma garrafa. A Cepage, né, que é o corte e a região. Mas, enfim, eu vou falar cento e milhão. Você já falou sobre o cabelo no vlog? Falei, eu falei que ia mudar meu cabelo, ó. Gostaram do cabelo da Dani? Comentem aqui. Comenta que bate. Eu achei lindo. Poderia viver dessas coisinhas. Até parece que você faz isso em casa. Passa nem aqui direito, dá uma cheirada. Tem cheiro de tabaco, couro e de... Corte meus negros. Pode ver mais sobre isso? Eu prefiro Coca-Cola. Pra jantar eu pedi aqui um nhoque. Paulo, como sempre, foi muito ousado. O que você pediu, mano? Casado. Sim, meus amigos, essa gema está crua. Vamos lá? Vamos lá. Devia ter pedido pra vinho arrumado já, né? Deveria, né? Eu falei pra vocês. Mas eu queria mostrar pra vocês. O esquema é ter pegada na mão, ó. O cozinheiro é um cara que só faz o movimento firme. O cara que fica pensando, não. O cozinheiro vem assim. E tá aí seu prato, todo destruído. É bom? Maravilha. Maravilha. Lá vem o Paulo, todo cagado na assadez das coxias. E aqui, ó. Vamos ver se tem um efeito amelipuloso aqui. Nossa, esse aqui tá lindo, hein? Ó, fez barulhinho. Tá bom? Respeito esse lugar. É bom, né? Sério. E é na frente de casa. Mas é na frente mesmo. Nossa porta é aquela ali. Mostra a nossa porta. A nossa porta é aquela lá, ó. Francis, que é o barman. Parece que é o cara que meio que tá tomando aqui. Ele explicou pra gente. É um dos últimos lugares de Paris. Até a comida clássica. Feita a moda antiga mesmo, assim. Não tem brincadeira em cima. Não tem nada. Tem orgulho de fazer um negócio que é realmente francês, saco? Escreva. Melhor que o prêmio brulé da Lenox. Comprei aqui alguns chocolatinhos. Esse daqui é o meu favorito, vocês já sabem. É de caramelo salgado. Tchau. Tchau. Tchau.